Ah, eu vi o fogo! Yaba, por que você quis falar assim, eu vi? O que tinha aí? Cheia assim do fogo? Sim, mas estava cheio assim... Fuuuuff! Ah, eu queria ver! Eu quero ver! Você filmou, Yaba? É, eu filmei. Eu quero ver! Aqui é a bruge, bem perto do fogo. É... E o dachne? O dachne? Eu vou pegar o fogo com fogo. Ah, Baba! Vai, eu com você, você pega! Não, não, não deixa eu ver. Peguei assim? Não, não com fogo. Não, tem que ter fogo.